Ora, sejam bem-vindos a algo novo. Vamos jogar Game Dev Tycoon. Porquê? Porque é um jogo que me diverte bastante e não me estava a divertir de nada a jogar Alan Wake. Por isso, decidi mudá-lo. Porque isto é para eu me divertir, basicamente. Por isso, se não gostam, azar. Se gostam mais deste jogo, perfeito. Ok, antes de começarmos, precisamos dar um nome à nossa companhia. Acho que, pronto, o nome do nosso jogador vai ser o meu nome. Vai ser Ricardo? Ricardo? Não, Ricardo. Como é que vai se chamar a nossa companhia? Ok, isto é importante. Podemos ir pelo tradicional, fazer hip-off a empresas como a Nintendo, como a Sega, podemos ser a Nega. Mas não, acho que nós somos a Super Awesome Software. Super Awesome Games. Ok, não, isto deveria ser feito por um miúdo de 12 anos. Deixem-me pensar um bocado. Já, eu estresse, porque não me apetece pensar muito. Vamos mudar o meu cabelo para algo mais... Acho que o mais parecido. Como é bem isto? E... Preto. Quero uma camisola preta. Porquê que não há camisolas pretas? Ok, se isento, eu melhor consigo. Ok. Yay. Ok. Então vamos fazer um novo jogo, não é? Ok. Eu sei como é que se joga este jogo, por isso se vocês quiserem parar para ler, estão à vontade. Ok, vamos fazer primeiro... Ok, vamos fazer um Vampiric Adventure para o PC. Ok. E como é que se vai chamar? Oi? Ok. Como é que se vai chamar? Suck It. Porque é um... É para vampiros. Não, não vai te ser de texto. Também vai ser com 2D Graphics. Vai ser totalmente o Castlevania de uma nova geração. Ok. Tem 3 estágios, eu sei. Yeah, yeah, yeah. Ah, não quero tutorial. Ok. Então o que é que um Vampire Adventure precisa? Precisa de gameplay. Precisa também de história. Não precisa assim tanto de engine. Ok, continua. Ok. Serial. Yeah, eu sei. Ok. Nós, basicamente, o que eles vão dizer é que queremos pontos nestes dois que vão ser a qualidade do nosso jogo. Aqui vai ser o Research que nós podemos usar depois e aqui vão ser os Bugs que vão aparecer e que nós vamos ter de corrigir no final. Então, precisamos de muito AI. Precisamos de Level Design. E precisamos de bons diálogos. Ah, nem por isso. Ok. É assim. Ok, parece-me bem. Isso, vá lá. Ok. Então, peço desculpa, mas isto aparentemente está mal por causa da minha resolução. Deixa-me só ver aqui um bocado. Umas coisas. Ok, vamos pôr em fullscreen. Não fica bem porque... Há aqui uma parte que não sei porque foge. Ok, caga nisso. Ei! Por que é que não está... Ah, ok. Já está. Ok. Mas agora não está a aparecer ali. Um instante. Ok, isto foi melhor que eu consegui arranjar. Para ficar equilibrado, mais ou menos. Ok. E agora já conseguimos ver tudo destes lados. Ok. Então, nós precisamos de quê? De gráficos. Só nem por isso. Precisamos de world design. Precisamos um bocado, sim. Ok. E este vai ser o melhor jogo de aventura de sempre. Chamado de Suck It. Ok. Agora que acabámos esta fase, precisamos de resolver os bugs. Por isso ele vai ficar a resolver bugs. Enquanto isso vai dar uns quantos pontos a certas partes. Vamos ver se ele quer cagar mais alguns pontos. Não quero cagar nenhum ponto. Ah, ok. Ok. Vamos ver o que é que eles... Ah, não. Dá para mudar agora. Antigamente não dava para mudar no final. Então tinha muitos jogos, número não sei quantas. Ah, nice. Ok. Vamos ver como é que a crítica recebeu o nosso jogo. Ok. Agora. Mé. Ok. Claramente eles não têm olho para a coisa, porque o nosso jogo é espectacular. Não percebo qual é o problema deles. Do, tre... Ah. Eu só quero que faça algum dinheiro. Para já. Ok. Ok. Vamos fazer alguma research. Ok. Eu sei o que é que faz a research. Onde é isto. Ok. New topic. Queremos military. Vamos fazer o Call of Duty. Ok. Vamos ver quanto é que vende. Ok. Mil jogos. Nada mal. Nada mal. Aquilo é unidade ou é... Não. Isto aqui são unidades. Isto aqui é dinheiro. Estamos a fazer dinheiro. Fazer dinheiro é bom. Ok. Porreiro. Vamos fazer um novo jogo. Isto vai ser com o military. E vai ser um strategy. Exato. E vai ser... Conquer. Não. Vai ser... Conquest. Percebem? Conquest. Porque é quest e é conquer. E é os dois juntos. Sou muito bom nisto. Ok. Queremos dois gráficos porque eu não gosto de text base. Não sei porquê. Ok. Então nós queremos... Não queremos história. Ou de vez. Queremos pouca história. Mas queremos muito engine. Engine. E muito gameplay. Basicamente. Mas queremos um bom engine. Queremos uma boa base para partir o nosso jogo. Certo? Certo. Ok. Diálogos. Não precisamos de diálogos para nada. Precisamos de muito level design. E de alguma inteligência artificial. Pois é. Não se deve pôr aquilo no zero. Deve ser sempre alguma coisa. Tanto quanto eu me lembro. Precisamos de algum som. Precisamos de alguns gráficos. E de algum level... De algum world design. Por isso... Já. Ok. Isso. Vá. Agora vamos pôr os bugs. Ok. Ah. Oh. Porquê que tenho tão pouco dinheiro? Ah. Porque estou a fazer outro jogo. Ok. Pois está certo. Jesus. Parece-me muito bem. Este jogo. 15 na tecnologia. Segundo jogo. Nada mal. Ok. New combo. Não é um bom combo. Bolas. Good judgment. Ah. Então era. Ok. Vamos ver como é que se saiu. Eles vão aparecendo aqui de notícias sobre o mundo. Mas notícias sobre o mundo daqui. Ok. 5. Melhor. 5. 5. 5. Positivo. Mais que positivo. 7. Adoro-te. All gamers. Ok. Acho que com isto podemos ir... Generate o quê? Game report. O que é isto? O que é isto? E aí? Temos 19 fãs! Mas o que é isto do game report? Isto é uma coisa nova que eu não conheço de todo. Ok. Ok. Que giro. Game report. Ok. Hum. Que giro. Ok. Vamos fazer também para o conquest. Porque não. O conquest não parece estar a sair mal. Não parece estar a sair nada mal. Enquanto isto estamos a fazer isto. Ok. Estamos lá a ver. Está um bom... Uma ótima combinação. Level design parece ser muito importante. E... Estratégia PC é ótima. Sou muito bom nisto. Preciso fazer research. Não. Queremos... Music school... Queremos aliens. Não queremos. Queremos aliens. Toda a gente quer aliens. Vamos fazer aliens! Do it now! Ok. Nivendo está a tentar lançar uma consola para casa. Ok. Se quer dava jeito de eu começar a fazer algum dinheiro a sério. Por isso vamos fazer... Um... Develop new game. Então, primeiro que tudo. Agora quero... Quero fazer uma RPG. Por isso o Martial Arts RPG para o PC que se vai chamar Last Punch. Não sei. Acho que este vai ser text... Não. Não. Quero 2D gráficos. Não quero saber. Então, para que não precisamos tanto de um motor. Precisamos de gameplay. Precisamos de quest. História. Ok. Vai! Ok. Temos 72 fãs! Muito bom! Ok. Agora precisamos de diálogos. Level Design. É... É... Ok. 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 Dou feliz com o Conquest. Conquest é bom. Guys, vai lá. Vai lá, Ricardo. Tu não fostes treinado para fazer essas coisinhas nojentas. Não sei o que eu vou dizer. Não precisamos assim tanto de som. Não precisamos assim tanto de gráficos. Mas precisamos de muito World Design para ser um mundo imersivo. Nós queremos com o Last Punch um mundo imersivo. Estou a imaginar um monge. Um monge nas montanhas com treinos rigorosos que vai sair. Então, montanhas e dragões e gigantes. E nós queremos isso. Queremos tentar mandar a China. Queremos mandar uma China totalmente imaginária e fora de sentido para este jogo. E é isto o que nós queremos. É isto o que nós queremos. Eu não sei o que é que estou a dizer. Mas, claramente, tenho razão. Ei. Ei. Vai lá, Informed Gamer. O quê? Game Hero. Game Hero. Tu vais morrer. E tu. 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 All Games. Negócio do All Games. Quebrão daquele gajo. Ok. De nada. Já agora. Vão comprar o jogo destes jovens. É bastante bom. Contract Work. Ok. Não. Não quer saber do teu contract work. O que eles nos dão é basicamente trabalhos menores. Ok. Boa combinação. Sound. É sério? Não sabia. Sinceramente, não sabia. Suck it. Ok. Vamos fazer... Vamos fazer research. Novo tópico. Dance. School. School. Ok. Estamos a fazer algum dinheiro decente. Já estamos nas dezenas de milhares de dólares. Se tivesse dezenas de milhares de dólares, estava-me por feliz. Muito sinceramente. Aliás, peço desculpa. Centenas de milhares de dólares. Será que eu não percebo como é que ele teve o dinheiro de início, mas pronto. Então vamos fazer Aliens. Action. Para o PC. Porque assim não tenho... Então quero... Quero... Estou a sentir o nome de Aliens. Quero... Quero... Não, não quero. Quero... Pluto. É Pluto. Pluto. Não é o... Não é o animal de Disney. Não se preocupem. É o planeta Plutão. Então para este precisamos de... Caga nisto, não é? Na história. Dá-lhe um bom engine. Dá-lhe um ótimo gameplay. E eles ficam felizes. Ok. Gosto de ver os pontinhos a sair assim nesta velocidade. Mais depressa, por favor. Diálogos. Caga nisso. AI. Dá jeito que seja bom. Level Design é o mais importante. Ok. Gosto, gosto. Ok. Então a TES foi lançada. A TES é um bom investimento, diria eu. Ok. Não caga um bocado no World Design. Dá-lhe som e dá-lhe graça. Graficos. Que eles gostem de gráficos. Ok. Acho que é uma boa ideia apostarmos na TES. Que é a NES. Mas não pode ser usado o nome NES. Por óbvias razões de copyright. Ok. E ok. 11-11. É um jogo muito equilibrado. Não sei se estou feliz com ele. Mas sinceramente. Não é nenhum recorde. É um combo novo. Fazemos level up quase tudo. Mas não sei. Ok. Os primeiros reviews. Digam-me o que é que vocês acham sinceramente. Eu não sei se o Pluto é o que nós estávamos à espera. Estava até a começar a fazer o novo contra desta geração. Mas... É... Bem, se vocês acham... Ok. Game Hero. Juro que te mato. E... All Games. Por favor recebe o teu cheque no final do mês. Hum... O cheque que eu dou como é evidente. Quero fazer um Game Report sobre isto. Cursou-me 31 mil dólares. Bem, quase que fiz isso no primeiro mês. Por isso está bem. Ou isto é semanas? Isto é semanas. Fiz quase isso na primeira semana. Parece-me bem. Ok. Então. Hum... Bom... Story não é importante. Boa. Isso eu já sabia. Então vamos fazer um novo... Uma research. Ok. Quero superheroes. Quero fazer um... Não. Não quero fazer já um action superheroes. Vamos fazer alguma coisa com o... Com a school. Deve haver alguma coisa. Deve haver qualquer coisa para fazer com superheroes. Aliás, com school. Peço desculpa. Develop new game. Vamos fazer... O quê? Simulation. School. Para... A test. Vamos comprar. Vamos comprar. Yeah. Yeah, vamos comprar. Quero... School... Não. Quero... Yeah. Quero school of life. Porque é bué filosófico. Este jogo é bué filosófico. É extremamente introspectivo. Para nós pensarmos como é que as coisas são. Por isso vamos ver como é que é. Story... Não. É uma simulação. Que iríamos em engine e gameplay. Não é? Certo? Certo? Ótimo. Espero que sim. Ok. Uh. Uh. Gosto dos pontos. Mais pontos. Por favor. Diálogos. Não estamos a fazer uma... Uma late novel? Não é late novel. Graphic novel. Quero... Queremos AI. Queremos AI porque é um jogo de simulação. Dá jeito que as outras pessoas à nossa volta saibam o que estão a fazer. Ok. World design. É importante. Gráficos são importantes. E o som também é bastante importante. Diria eu. Ok. Ok. Gosto do número que está aqui. Nós compramos uma licença bastante cara até. Mas mesmo assim não estamos muito baixos. Pontos por favor também para distribuir por aqui. Não? Nada? Ok. Um. Dois. A sério. Não há nada. Fica a esperar um bocadinho. Ok. Nada. Vamos ver como é que isto sai. Ok. Porreiro. Novo recorde. Ah. Não sabia. Ok. E vamos ver como é que isto sai.